Essa não dá ponto sem nó. Não! O que você faz aqui? Descarada! Olga! E parece conseguir tudo o que quer. Mas... Não! Não contava com essa. Não vai embora! Nesta segunda, seis e meia da tarde. E você começar a gritar, você vai se ver comigo, perra de nojento. Minha fortuna é te amar. Minha fortuna é te amar.